Agora, Reus é craque, e quanto as lesões prejudicaram a carreira dele, Donk? Bom, deixa eu esconder o clubismo em primeiro lugar, né? Pra não ficar uma coisa um pouquinho mais imparcial. Eu acho que o Reus é craque, assim. É que a palavra craque, pra alguns, o conceito... O crivo é mais brando e pra outros é mais rígido. No meu modo de ver, ele é craque. É que eu acho que ele foi muito prejudicado pelas lesões. Eu fiz um levantamento em relação ao Reus. Ele tá na oitava temporada dele de Bundesliga pelo Borussia Dortmund. Ele, no total, em lesões, segundo o site Transfer Market, ele perdeu 73 jogos. Ou seja, dá mais do que duas edições inteiras de Bundesliga. E eu não tô considerando jogos de desfalque em Champions League, em Copa da Alemanha, em seleção alemã. E, além disso, o Reus, ele chega no Dortmund no momento em que o Dortmund para de ganhar. Aquele time do Jurgen Klopp, bicampeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, ele chega logo depois. Que eu acho que é até o melhor Dortmund, o da final da Champions League. Mas é o time que só vai ganhar algo, sem ser a Supercopa da Alemanha, que pra mim é só um vistoso de luxo. Ele só ganha a Copa da Alemanha de 2016-17. Inclusive, eu acho que o Reus, se não era o melhor, era um dos melhores jogadores alemães em 2014. Ele tinha tudo pra ser destaque na Copa do Mundo. Só que, mais uma vez, a lesão o tira. Então, ele joga num clube que não disputa título toda hora, sofre com muitas lesões. E, por isso, que ele não tem mais argumentos pra ser craque ou não. Porque há argumentos factíveis, eu digo, né? Que é título, que é conquista. Mas, assim, analisando o subjetivo, que é desempenho, eu acho que o Reus é craque, sim. Então, também tem muita dificuldade com esse cracômetro aí, né? Pra saber onde o cara deixa de ser craque, onde o cara é craque. Olhando pro campo, é um jogador de muito recurso. É um jogador de recurso com velocidade com a bola, em definição, no drible, com inversatilidade em campo, decisivo. Mas eu não consigo falar, é craque. Eu acho que ele vai ficar na minha memória, talvez até afetada por isso, por ele não ter conseguido jogar o tanto que a gente espera. E aí, esse tanto que eu tô falando é o tanto de campo, né? Efetivo. Talvez por isso eu não consiga cravar. Ele vai ficar na minha cabeça como um quase craque, um muito bom. Mas eu não falo craque. Pra mim, é perto disso. Craque ou não, Gustavo? O Marco Reus, ele se machuca no último amistoso, antes da Copa de 14, aquela goleada sobre a Armênia, né? Se minha memória não me trai. E aí, o Yoke Love convoca o Mustafi pro Mundial. Surpreendendo até muita gente, né? Perde um atacante e convoca um zagueiro. Alex, as lesões impediram que nós soubéssemos se o Marco Reus é craque ou não. O que ele jogou, pelo que ele jogou até hoje, ele não é craque pra mim. Por tudo que eu vi do Marco Reus, ele não é craque. Ele é um jogador muito bom. Muito acima da média, naturalmente. Que se destaca ainda na Bundesliga e é ídolo de um clube do tamanho do Borussia Dortmund. Porém, as lesões impediram que nós descobríssemos pra valer se ele é craque ou não. Eu acho que vai ficar muito mais no IC. E se ele não tivesse se machucado? E se o Reus não tivesse sofrido tantas lesões? Aonde ele teria chegado? O que eu sei, aonde ele chegou com a carreira que tem, pra mim ele não é craque. É um jogador excelente, muito bom. Mas não chegou no nível de craque. Agora, esperava-se mais o Sané, Goretzka e o Drax, Léo? Acho que o caso do Sané, ele tá lidando com lesão agora também. E o Sané vai ter um momento muito decisivo na vida dele agora, que é esse desejo de ir pro Bayern de Munique. Ele teve a lesão, já era um interesse antigo. Certamente o Pepe Guardiola não vai querer se desfazer dele por pouco. Mas acho que a vontade do jogador nessas horas pode pesar também. Mas aí é, sem dúvida, um salto importante que ele pode dar na carreira. Agora, eu acho que talento ele tem como poucos aí. Eu não chamaria ninguém dessa lista de craque, cara. A palavra craque eu não usaria pra nenhum dos nomes. Nem pro Tony Cross, que eu acho um grande jogador. Acho que craque passa uma coisa a mais de alguém capaz de fazer mágica, sabe? Aí eu não passaria pra ninguém dessa lista, não. Mas desse grupo aí, acho que o Sané é quem me gera mais expectativa. Esse próximo passo de carreira dele vai ser muito importante, né? Sabe por que eu discordo, Bertolos? Desculpa, Alex. Só pra não ficar no ar, né? Porque assim, eu entendo como craques nas suas respectivas posições. Então, por exemplo, o Van Dijk pra mim é craque. Craque como zagueiro. Craque dentro da sua função no futebol. Tony Cross e Schmeinsteiger são craques. No caso, Schmeinsteiger foi craque. O Tony Cross é craque. Só pra não ficar vazio no ar. Então, vamos lá.